O arica, a paxarica, a saúra, a maçã, as lindas churicadas, o dia anda a fumar, cachaça. Fumar, cachaça. Vê, craque. O Vanderdingue. Ganhou-me um dos campeões. Não é? Sim, sim, sim. Uh, isto é pachora também, outra vez? Não, mas é uma história incrível. Ok. Épica. É esta história épica. Neste dia, estamos em 1984, e morria em Lisboa, aos 76 anos... Novíssimo. Novíssima. É uma mulher tão nova. Novíssima. Senhora. Falámos da... É lá que vai dizer. Incrível. Não gosto de queimar estes adjetivos já ao início, mas vou queimar. A aviadora portuguesa Maria de Lourdes de Sá Teixeira. Maria de Lourdes Braga de Sá Teixeira. Aliás, Maria de Lourdes Gama Braga de Sá Teixeira. Aliás, agora, continua. Chamemos-lhe apenas Lulu. Lulu, vamos chamar. Por acaso, é Milu que tratava a família. Milu, pois é. É mesmo, verdade? As Marias de Lourdes geralmente acabam menos. Era Milu. Ela nasceu em 1907, também em Lisboa, numa família burguesa. Eu não disse burguesa. Ainda que a mãe... Não, estou a brincar. É mesmo gente ótima. É uma raridade, não é? Nasceu bem, portanto. Nasceu ótima, é verdade. O pai era um médico do exército e pela mãe, este Braga, que era o apelido da mãe, era aparentada com o Teófilo Braga, que foi... Mais um açoriano. Exatamente, sim. Eu penso que o açoriano é pela mulher e, portanto, esta nossa Maria de Lourdes não é açoriana, mas, sim, tem ligações aos Açores, apesar de não se notar rigorosamente nada. Para mim, se é bom, é dos Açores, pronto. É como o peixe, é como os loticinhos. Isso mesmo. E até as vacas. Claro. Pronto, e os filetes de peixe, como agora... Não há de ser diferente das delícias do mar. Exatamente. Vamos lá ver. Vivia-se numa época de grandes chitex, esta bela época. A bela época. O que é isto? É um período que vai entre os finais do século XIX e até arrebentar, que é assim que se diz. Há muita gente que diz... Arrebentar. Sim, sim, sim. Arrebentar. Por exemplo, quando somos crianças, dizemos arrebenta a bolha. Claro. Sim, sim, sim. Não é arrebenta a bolha, arrebenta a bolha. Arrebenta a bolha. Muito bem. Até arrebentar a Primeira Guerra Mundial. Crianças que nos estejam a ouvir, é arrebentar. Isto é tudo a brincar. Os tios estão a brincar. Tiana está a brincar. Tio está a brincar. Portanto, vamos... A bela época, finais do século XIX e arrebentar a guerra em 1914, em França. Isto começa mais ou menos em 1870. Estabelece-se uma república. É o primeiro regime estável desde a Revolução. E, portanto, toda a ordem social da Europa está a mudar e do mundo, é verdade. E depois, nas três ou quatro décadas seguintes, Paris vai ser renovada. Falámos disso aqui. Nasce esta Paris que nós conhecemos. As avenidas, os teatros, o Caraças, também os boulevards. Nasce também a noção de lazer e de diversão, porque nasce também a classe média que se vai consolidando um pouco por toda a Europa, sobretudo no centro da Europa. E precisa de partir dinheiro, não é? Precisa de se divertir, porque não era um conceito. E divertir-se nas cidades também. Abrem os primeiros cabarets. O Toulouse-Lautrec, figura indissociável da bela época. O Toulouse-Lautrec era um grande pintor, mas já depois é que lhe deram valor. É verdade. Tal e qual não foi logo na bela época. Chela, sim. Já estava-se o cancã em Paris. Criámos este imaginário da bela época. Pela primeira vez desde há muito tempo, há paz na Europa. Há paz na Europa. Paz na Europa. Não havia, mas as pessoas queriam cavar-me uma coisa qualquer. E era com as mãos. As mãos, cavam-me as minhas todas porcas. Mas é que as pessoas também, coitadinhas, eram tão raquíticas. A ordem social vai-se transformar. As cidades europeias e americanas, isto é longo deste período, que são três ou quatro décadas, começam a ser iluminadas, não é? Aparecem os transportes públicos, o metro, o comboio, os automóveis. Isto é muito pouco tempo. É incrível esta transformação do final do século XIX. E depois aparece a luz elétrica, as telefonias, os telefones. Aparece o cinema, a fotografia. E a música agora vem em discos que se podem ouvir em todo o lado. Por exemplo, nos grandes jardins e nas promenades que aparecem em todas as capitais ou as principais cidades europeias. Cruzam-se agora continentes em hotéis flutuantes de cinco estrelas. Às vezes, não corre bem. Pois. Foi só uma vez. Também é isso. E nas casas à Renovó, que era como se chamava este estilo arquitetónico, penduram-se quadros dos impressionistas. Incrível. E de Paris a Lisboa, leem-se os romances dos novos estilos literários, como aparecendo do Émile Zola à Oessa de Queiroz. Tudo isto, claro, com cocaína até às orelhas. Há que tempos para se viver. Awesome. Tudo certo. Podíamos ter vivido nestas quatro décadas, o final do século XIX e início do século XX. Mas eu acho que, por acaso, depois em retrospectiva, vamos achar que estes tempos também foram de grande efervescência. Isto é o Inter... Isto é aquela praxe. Pois é, cada vez pior, depois olhas para trás e pensas... Ah, até estava bom. Nós, quando estabelecemos paralelismo, estamos a viver o intervélume entre a Primeira Guerra Mundial. Não sabemos o que vai acontecer. E por falar, falta falar de uma das coisas mais fascinantes. Em 1906, não muito longe da Torre Eiffel, que é uma obra-prima da engenharia precisamente desta época, o brasileiro Santos Dumont fazia o primeiro voo autónomo num avião. Em 1903, trouxe a falarmos disto tudo aqui. Fui aqui, se não foi em outro sítio. Foi nesta rádio e neste programa. Sim, tinham voado, lançados por uma catapulta. É a catapulta! Uma fisga puxada bem para trás. E tinham assim a correr, a correr, a correr. Exatamente. Portanto, o Santos Dumont, apesar de ser três anos depois, é considerado o primeiro de um objeto mais pesado do que o ar. E é o primeiro em que o piloto está sóbrio, se calhar. No ano a seguir, nasce a nossa querida Maria de Lourdes Milu, para a família. No meio de todas as coisas deste admirável mundo novo, nada a apaixonava mais do que a cocaína. Tudo aquilo que eu falei. Para brincar. Também lhe dava asas. Exatamente. Ela tem descendentes vivos. Era as asas do nariz. Era as asas do nariz. Brinco. Claro, a ideia era esta ideia que a fascinava de cruzar o céu dentro de um pássaro de metal, que era um avião. E assim que começou a ter idade para isso, o sonho transformou-se numa vontade indomável. E ela foi saber o que era preciso, não para voar dentro de um avião, que se ela não podia saber isso para nada, mas pilotar um avião. Era preciso, como é até hoje, tirar o brevet, que é a carta de condução dos aviões. Portugal tinha-se entusiasmado cedo pela aviação. Logo em 1915, cria-se a Escola Aeronáutica Militar, que dava só aulas teóricas, porque não tinha ainda... Material. Os primeiros brevês de pilotos tiveram que ir tirá-los fora. França, Inglaterra, porque não havia os próprios aviões, aprendeu cá a teoria e depois a prática. Mas a fundação de uma escola, a essa altura, já foi bastante inovadora. Sim, muito rapidamente, sim, é verdade. O primeiro, ele nunca tirou o brevet, mas vou dizer aqui o nome dele. Alberto Sánchez de Castro fez o primeiro voo em Portugal. Estamos em 1912, seis anos depois do Santos Dumont, e o voo foi em Vila Franca de Xira. O Vila Franca de Xira. O Vila Franca de Xira foi em Paris. É isso. A Vila Franca de Xira é uma propécie de Paris. Na altura é. Hoje caiu um bocadinho. Vila Franca de Xira é incrível. Em 1922, o Gago Coutinho e o Sacadora Cabral fazem a primeira travessia aérea do Atlântico. Dez anos apenas depois do primeiro voo em Portugal. E assim, nos finais dos anos 20, a Maria de Lourdes, a Milu, decide fazer aquilo que nenhuma mulher portuguesa alguma vez tinha feito, tirar o seu brevet. O pai opôs-se veementemente. Isso, a menina perdeu a cabeça. A menina leva um estalo e ela perdeu mesmo a cabeça. Ela ficou destroçada com aquela proibição do pai e começa a fazer uma greve de fome lá em casa dela. Fica muito doente. Começa a ficar seriamente doente. Vem um médico. O médico diz, olha, isto não está bom. Isto pode correr mal. Isto é grave. E o pai acaba, bem, vê aquele cenário e diz, bem, está bom. Ou ela voa ou vai parar a penitência de uma cova. Sim, ele pensou, isto é coisa, ela acaba mal e deixa só fazer o que ela quer. Ela começou o curso tendo como instrutor, uma graça, o capitão Craveiro Lopes, que há de ser presidente da República durante o Estado Novo. Ela prestou provas no dia 6 de dezembro de 1928. Tinha ela 21 anos num avião Codron da Escola Militar Aeronáutica que ficava em Sintra. Passa com Flying Colors, aqui fazendo uma gracinha. Com o pai da assistência, ela torna-se a primeira mulher portuguesa a ter o brevê de aviadora. Vou citar o que está escrito na avaliação do seu processo. Há muito tempo que entre os candidatos ao brevê não aparecia mais completa organização das qualidades requeridas para um piloto. É que linda frase. Incrível. O feito, claro, vai despertar a curiosidade dos jornais portugueses e estrangeiros também. A Maria de Lourdes, a Milu, torna-se uma sensação e é a nova heroína nacional cá. Só faltava um avião para ela poder voar, um avião que fosse mesmo seu, para ela poder fazer os seus voos que quisesse e as façanhas e quebrar esses recordes todos, que andava toda a gente um bocadinho excitada com isso. Dar-lhe asas, como disse há pouco a Ana. E nesta missão vão entrar outras mulheres extraordinárias da Liga das Mulheres Republicanas. Também já temos trazidas, às vezes, algumas aqui, encapçadas pela não menos extraordinária Adelaide Cabete, estas aqui ainda não trouxemos, mas a vemos cá trazer. Talvez a mais importante feminista portuguesa do início do século. Ela era uma médica ginecologista, terceira médica em Portugal, terceira mulher a ser médica em Portugal. E devemos-lhe o quê? A introdução da licença de maternidade, porque ela lutou muito, em 1912. E, em grande medida, o voto feminino, bem mais tarde que isso, deve-se também às suas ações. Adelaide Cabete lança uma campanha de angariação de fundos para comprar o avião. Para a Milu. Sim. Um avião Haviland. Os jornais aderiram. É giro, porque isto movimentou-se mesmo aqui uma campanha. E durante meses não se falou noutra coisa. O século, isso tudo, vinham. Vamos juntar dinheiro. As pessoas mandavam, mandavam. As pessoas confiam. Imaginem que gostavam. Claro. E a economia portuguesa estava de rastros, de facto. Nunca se conseguiu juntar dinheiro suficiente. A Milu continuou a voar, mas esporadicamente. E depois foi lá, foi para outros voos. Ela casou, teve filhos, viveu no Brasil, até voltar a Lisboa, onde morreu quase 60. 70, 60 anos depois de tirar o seu brevê. As mulheres também tinham continuado, entretanto, a fazer o seu caminho na aviação. Só 19 anos depois da Milu, é que, portanto, em 1947, é que outra mulher, Maria Guira, pôde tirar o seu brevê. Aqui o podo não é inocente. E depois, em 1988, Tereza Carvalho torna-se a primeira mulher piloto da TAP e, em 93, Paula Costa, estas duas vivas, claro, torna-se a primeira mulher piloto militar. O meu, não existe uma palavra em feminino, já ministra, já existe, piloto continua sem existir. É verdade. Todas elas voaram um bocadinho nas asas da nossa morte de hoje, que um dia cumpriu um dos sonhos mais antigos do homem e da mulher, claro. Maria de Lourdes Chateixeira morreu faz hoje 39 anos. Bravo.